A subseção da OAB de Rolim de Moura em parceria com a faculdade Farol realizou essa semana o ciclo de palestras 2011. Com temas voltados às questões jurídicas, o evento contou com a presença de acadêmicos e profissionais da região. Essas palestras são realizadas em parceria com as subseções da OAB. Aqui em Rolim de Moura a gente entendeu que seria interessante a gente trazer esse estudo aqui para dentro da faculdade. Nesse caso foi a Farol que a gente entrou em contato pessoal, a gente tem uma parceria nesse sentido. Procura até estender mais essa questão da divisão de conhecimento. O presidente da OAB de Rondônia esteve presente e falou da importância da realização do evento. Nós queremos a nossa juventude participando das discussões. Hoje os jovens estão distantes da política. Por não acreditar, nós queremos envolvê-los, então acreditar um pouquinho nos ideais e mostrar para ele a nossa legislação. Até para eles terem uma consciência e fazer uma reflexão no futuro, escolher um bom curso, o que achar mais convivente para despertar a curiosidade. Nas questões discutidas estava o projeto de reforma do Código Florestal, que levantou inúmeros questionamentos. Aqui na região amazônica, essa produção que se tem aqui, ela corre riscos de sofrer embargos por questões ambientais, tanto da Europa quanto de outros países que compram os produtos daqui, especialmente da pecuária. E essa proposta de Código Florestal é muito mais de proteção da produção do que do produtor e do meio ambiente. O coordenador do curso de Direito da Farol falou da relevância das palestras para os acadêmicos. A noite foi um sucesso. Eu sinto palestra da OAB, essa parceria da OAB com a Farol foi muito interessante. Os acadêmicos puderam participar desse evento. Palestras brilhantes, tratando de temas totalmente atuais no Direito. E isso foi extremamente importante, tanto para a nossa comunidade acadêmica, os nossos acadêmicos, quanto para aqueles que vieram prestigiar, os advogados e os demais participantes.